Você quer saber o que é isso, não é? Está em toda a nossa volta. Quando você vai no trabalho, quando você vai na igreja, quando você paga os impostos, em todo lugar. E o que é isso? Infelizmente, ninguém pode ser dito o que é o Matrix. Eu não sei como é a tradução, ele fala. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. E eu não sei como é que fala em português porque eu não assisti o filme dublado. Então, Neil. O ponto é que tem aqui a pílula vermelha e a pílula azul. A vermelha, você abre sua mente e as... Qual é a sua? Pode uma das duas aí. Uma vai fazer um bagulho e a outra vai fazer o ao contrário. Você não vai me contar o que é o Matrix? Infelizmente, ninguém pode... Mas como é que você quer que eu aceito o bagulho e que eu não sei o que é? E se for um tipo de droga aí? Não, mas as pílulas são só uma representação. Você quer que eu acredite que você vai me dar umas pílulas aí, coloridas, e eu não vou ficar drogado? Escolhe aí, é que nem Alice no País da Maravilha. Você não seguiu o coelho pra chegar até aqui? É, olhando assim, realmente parece papo de drogado. É, a gente é o Matrix aqui. A gente está como se a gente estivesse dentro de um computador. Lá fora é a verdade. Então a gente está tipo os escravos aqui dentro. Eles fizeram o mundo inteiro de mentiras. Exato. E lá fora é melhor. Melhor, aí é exagero.